O trânsito sempre caótico, a correria do dia a dia, contas para pagar, o ser humano está sobrecarregado de obrigações. É difícil saber quando foi a última vez que teve tempo para descansar à sombra de uma árvore, fazer uma caminhada com a família, dar uma relaxada. No início do ano, todo mundo traça metas e faz planos de viajar, estudar, perder alguns quilinhos, mas ninguém pensa na saúde mental, em cuidar das emoções. Para estimular essa prática, um grupo de psicólogos de Minas Gerais criou em 2014 a campanha Janeiro Branco. Hoje o projeto já acontece em todos os estados brasileiros e em outros três países. São diversas ações que levam as pessoas a refletirem sobre a rotina que estão levando. Um dos lemas é, quem cuida da mente, cuida da vida. A campanha começou em janeiro, mas a prática de uma vida mais saudável vale para o ano todo. É nós pensarmos em uma melhor qualidade de vida, um bem-estar, estarmos equilibrados. Também dentro de um contexto social, mantermos boas relações e termos qualidade de vida no trabalho, com as pessoas ao redor, com a nossa família. Então eu acho que uma qualidade de vida, de acordo com o que acha necessário, é muito importante. Mais de 350 milhões de pessoas no mundo têm depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, 16% da população tem transtorno e a faixa etária mais atingida é entre 35 e 49 anos de idade. Mas segundo a psicóloga, outro problema vem crescendo com a falta de cuidado da saúde mental. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio e 20 outras tentaram, mas não acabaram tirando a própria vida. Nunca na história da humanidade se optou tanto por esta escolha, que infelizmente é uma escolha. Então a gente percebe a necessidade de falar sobre o tema. Ficar sozinho, se conectar com a religião, são muitas formas de se autoconhecer. Até uma boa conversa com alguém de confiança também é uma maneira de se encontrar. E isso inclui a ida a um psicólogo, que não é apenas um profissional ligado ao tratamento de doenças. É interessante que as pessoas passem a buscar o psicólogo, passem a buscar auxílio psicológico, para que ela estabeleça uma relação de equilíbrio entre corpo e mente. O Vinícius participou da campanha Janeiro Branco e percebeu que coisas simples podem ser terapêuticas. Participei da ação que era a expressão de sentir e era focada nos desenhos para crianças. E eu percebi que aquilo era muito tranquilizante, ver as crianças trabalhando, brincando. E a partir de agora, pretende continuar aí, tendo esse tempo para você, se dedicando mais para a sua saúde mental? Com toda certeza, dedicar um tempo para você não é uma questão de luxo, e sim é uma questão necessária.